...beneficiários do INSS. Eu tô com Everton Corrêa, que vai trazer essas informações completíssimas aqui no nosso programa. Everton Corrêa, atenção, cadê Everton? A gente recebeu informação, inclusive, agora de um próprio representante do INSS, que tô ao lado dele, inclusive, José Wilco Macedo, chefe do Serviço de Benefícios. Ele informou aqui pra gente que vai ser até o final de outubro, né, essa questão. Inicialmente, se pensava que ia ser até o final de novembro, mas ele informou aqui que vai ser até o final de outubro. Na verdade, as pessoas que estão fazendo prova de vida podem seguir fazendo, só que não vai ter a suspensão de benefícios caso as pessoas deixem de fazer nesse período. É isso mesmo, José Wilco. Bom dia pra você falar com o José Wilco, chefe do Serviço de Benefícios do INSS. Bom dia. Bom dia. Então, o INSS suspendeu até outubro de 2020 os efeitos da não efetuação da prova de vida. Ou seja, se a pessoa não fizer a prova de vida até o final de outubro, dia 31, não vai ser bloqueado pagamentos, nem vai ser suspensos benefícios. Mas a prova de vida pode ser feita, sim, pela rede bancária e pelo aplicativo Meu INSS nesse período, sem nenhum problema. Essa prova de vida é necessária e é uma obrigação. Ela é feita de quanto em quanto tempo? Anualmente, os segurados, os beneficiários precisam comprovar que estão a ver isso para continuar recebendo seus pagamentos. Então, todo ano, a pessoa precisa se dirigir à rede bancária para fazer isso. Então, as pessoas que não fizeram podem ficar tranquilas até que data? Até dia 31 de outubro, porque a suspensão dos efeitos é até a competência outubro de 2020. Ok. Então, muito obrigado pelas informações. Lembrando também que além da prova de vida poder ser feita na agência bancária, ela também pode ser feita pelo aplicativo Meu INSS. Volto com você, Jassi. Obrigada, Everton, pelas informações. Lembrando que hoje nós vamos ter aqui o entrevistado, o candidato à prefeitura de João Pessoa, o Rui Carneiro. Você pode mandar a sua pergunta. O que é que está faltando no seu bairro? O que é que você queria que...